O segundo item do procedimento que eu quero tratar com os senhores é a liminar em mandado de segurança. Liminar em mandado de segurança. A previsão encontra-se no artigo 7º, inciso 3º da lei do mandado de segurança, a lei 12.016 de 2009. O artigo 7º é o que vai prever as providências que o juiz deve adotar após o recebimento e a análise dos requisitos da petição inicial do mandado de segurança. Eu quero passar logo para o inciso 3º desse artigo 7º, porque ele prevê uma característica essencial da lei do mandado de segurança, que é quanto a liminar do mandado de segurança. Então prevê o artigo 7º, ao despachar a inicial, despacho preliminar positivo, prosseguimento da demanda, o juiz ordenará, inciso 3º, que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante calção, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Em primeiro lugar, quanto a liminar, o que a lei nos trouxe ali, foi a análise do juízo, no que concerne a concessão da liminar, quanto aos requisitos da tutela de urgência. Quais os requisitos da tutela de urgência? Fumos, boniúris, mas periculo e mora. Fumos, mas periculo. Então é isso que ele fala ali em cima, quando houver fundamento relevante, do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. Então, fundamento relevante, fumos, boniúris, do ato impugnado, ineficácia, periculo e mora. Então esses são os requisitos clássicos para a concessão da tutela de urgência, e da liminar em mandato de segurança. Agora, uma outra característica muito interessante, e que nos aproxima a ideia de efetividade do mandato de segurança, é que o legislador conduziu, induziu o juiz a analisar se concede a liminar nesse momento inicial do processo. Evidentemente que o juiz não é obrigado a conceder a liminar, não é isso. Mas o juiz, ele está obrigado a analisar se concede a liminar. Isso não acontece no procedimento comum, por exemplo. Quando nós estudamos a tutela provisória, nós vimos que o juiz pode conceder a tutela provisória, para eliminar o risco do tempo no processo. Mas não há nenhum momento no Código de Processo Civil, no procedimento comum, em que se determina que o juiz deve analisar aqui ou ali. Nós vimos a classificação da cognição, cognição exauriente, cognição sumara, cognição rarefeita, juízo de certeza, de probabilidade, verossimilhança. Então, a depender da tutela pleiteada, o juízo precisa preencher um tipo de certeza, de formação do seu convencimento diferenciado. E quando esse momento chegar, o juiz vai analisar se o concede a liminar ou não. Aqui nós temos uma hipótese excepcional, portanto. Uma hipótese excepcional que afirma a efetividade. O procedimento é mais efetivo, porque o legislador falou, juiz, excelência, é o seguinte, ao despachar inicial, já se manifesta sobre eliminar, que o autor eventualmente tenha pedido. E é muito comum que as petições iniciais do mandato de segurança tenham também pedido de eliminar. Eliminar é uma tutela provisória de urgência. Não muda. Ela tem esse nome raizado de eliminar, porque, em primeiro lugar, foram em leis esparsas, como na lei do mandato de segurança anterior, que havia a previsão dessa decisão não definitiva, a decisão provisória, que antecipava os efeitos. No Código de Processo Civil, essa ideia de antecipação é de 94. Veja como é que não é algo muito distante. É de 94. Antes de 94, portanto, não se falava de tutela antecipada no Código de 73, no Código de Processo Civil. E onde que nós tínhamos eventual antecipação, o juiz decidia mais rápido? Eliminar do mandato de segurança. Por isso que é enraizado esse nome de eliminar. E tem também essa denominação, porque é uma análise que o juiz faz em limine. Veja que, até esse momento, o juiz recebeu a petição inicial e já vai analisar se concede uma proteção ao impetrante ou não. Então, é em limine. É logo no começo do procedimento. Porque, como nós veremos, o procedimento já está quase acabando. O autor falou, o juiz vai analisar se concede ou não eliminar em mandato de segurança, a autoridade coatora vai ser chamada a se manifestar, vai para o Ministério Público, o juiz julga. É isso. Então, se o juiz, ou se a hipótese for mesmo de concessão de uma tutela de urgência, é nesse momento que o juiz tem que conceder. ou tem que analisar se o concede. Porque, se ele for esperar, já estará no momento de julgar. Praticamente. Então, a característica elementar aqui é que o legislador induziu o julgador a apreciar se concede a eliminar ou não. e eliminar se dará no sentido de suspensão dos efeitos do ato impugnado. O impetrante está alegando que um ato é ilegal ou abusivo, praticado por uma autoridade coatora, por um agente público. Como é que o juiz vai eliminar esse gravame, essa ilegalidade? Suspendendo os efeitos. E aí, depois, com a eventual decisão posterior do juiz, ele vê se eu quero anular ou não o ato. Agora, a parte final ali do inciso terceiro prevê que o juiz pode impor uma calção, que seria uma contra-cautela, vamos assim dizer. Por que contra-cautela? Porque eliminar já é uma cautela. Eliminar já tem esse sentido de proteção ao direito alegado pelo impetrante. Então, quando o juiz eventualmente vem a impor, tipo assim, autor, impetrante, eu te dou a eliminar, mas em compensação, em compensação, deposite em juízo uma certa quantia. Calção, depósito, fiança. Isso é uma contra-cautela. Com o objetivo de assegurar o ressarcimento da pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica vier a sofrer algum dano, ela não vai ter que ter o trabalho de buscar essa reparação no curso do procedimento. Isso já seria feito automaticamente por essa calção. Agora, a doutrina majoritariamente critica muito essa previsão. Critica porque seria uma lesão ao acesso à justiça. Então, aquele que não puder prestar depósito, fiança ou calção, ele não fará juiz, mesmo que ele tenha direito, mesmo que esteja demonstrado os requisitos da tutela de urgência, fumos boniúrios e perículo imora, seria possível se cogitar numa interpretação literal que aquele impetrante não tivesse juiz, não fizesse juiz a concessão da liminar. E a doutrina majoritária critica, isso seria uma denegação de acesso à justiça, isso iria depor contra a efetividade, que é justamente o que a lei vem pretendendo obter. Então, acaba que ao fim e ao cabo, o que se busca, o que acaba acontecendo na prática é o juiz analisar por um critério de proporcionalidade e aí na prática acaba-se muito costumeiramente dispensando-se o juízo essa exigência da calção, levando-se em consideração de um lado a relevância do bem jurídico do tutelado, do outro lugar a efetividade da jurisdição, o acesso à justiça e eventual impossibilidade do demandante, do impetrante emprestar a calção. Esse não é um ponto absolutamente definido, há uma certa controvérsia aqui, mas prevalece esse entendimento que eu lhes passei. Essa decisão em eliminar, quer dizer, a eliminar, ela é recorrida por agravo de instrumento. Parágrafo primeiro do próprio artigo sétimo. artigo sétimo, parágrafo primeiro da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a eliminar cabe agravo de instrumento. Então, primeira observação, cabe agravo de instrumento que é um recurso, não vamos nos aprofundar aqui, mas cabe agravo de instrumento contra a apreciação do juiz sobre a eliminar, seja pela concessão ou pela denegação. Segunda observação, a parte final diz ali, observado o disposto na lei 5.869, que é o código D-73. No código atual, os senhores verão artigos 1015 e seguintes do CPC de 2015. 1015 e seguintes do CPC de 2015. O parágrafo segundo desse artigo sétimo trata de uma restrição, uma restrição, uma limitação à concessão de liminar. Não será concedida liminar que tenha por objeto compensação de créditos tributários, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de servidores públicos, concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Essa maestra é uma previsão expressa do legislador. Não se pode conceder liminar sobre esses casos. Mesmo que haja um ato ilegal ou abusivo sobre essa matéria, a previsão a princípio do legislador é que não se pode conceder liminar. Claro que, ao final, o juiz pode conceder a segurança, que é a tutela definitiva, mas a liminar tem uma proibição expressa pelo legislador. Só que aí a mesma crítica sobre a denegação do acesso à justiça, a efetividade da jurisdição. E há quem sustente a possibilidade e é uma posição firme e forte na doutrina e na jurisprudência, uma possibilidade de afastamento dessa proibição de acordo com as características do caso concreto. Relevância do bem jurídico tutelado, as características do fato, acesso à justiça e efetividade. A princípio seriam excluídas, mas no caso concreto o juiz pode fundamentadamente, evidentemente, de modo fundamentado, o juiz pode dispensar essa restrição. parágrafo terceiro desse artigo sétimo. Os efeitos da medida liminar, salvo se a liminar for revogada ou se a liminar for caçada, persistirão até a prolação da sentença. Veja, como eles disse, a liminar ela é uma espécie tutela provisória. é da própria ideia do Instituto, é uma tutela provisória e não definitiva. Então, os efeitos da tutela não é para se protrair no tempo. Ela tem um marco definido e esse marco é justamente a sobrevinda da sentença. é na sentença que você confirma que você revoga que você se pronuncia sobre a tutela provisória anteriormente concedida. Aqui no caso sobre a liminar. E qual é a questão? A sentença com uma tutela definitiva final ela é baseada no juízo de certeza. Ao passo que a tutela provisória a liminar é concedida com base em uma tutela de probabilidade e não de certeza. Então, em um primeiro momento não se deveria mesmo ter dúvida que isso é o comum a se acontecer. Tutela definitiva é juízo de certeza e tutela provisória é juízo de probabilidade. Qual é a questão que surge aqui? Uma vez que se profira uma sentença os senhores não verão ainda eu vou fazer mera menção que vão aprofundar. Mas quando se profere uma sentença o recurso que impugna a sentença é a apelação e a apelação não tem efeito suspensivo quer dizer a apelação tem efeito suspensivo me perdoem a apelação tem efeito suspensivo logo a apelação suspende os efeitos da sentença se a apelação suspende os efeitos da sentença a dúvida que surgir aqui é o seguinte se o procedimento do mandato de segurança é para ser efetivo e se eventual apelação suspende o efeito da sentença então será que eliminar vai continuar produzindo efeitos mesmo depois da sentença quer dizer até o julgamento da apelação em face da sentença essa foi uma discussão que surgiu a respeito desse cenário fático e aí isso foi resolvido inclusive pela súmula de número 405 do STF que diz que não esse cenário que eu pintei aqui que eu cogitei não se aplica se o impetrante teve concedida uma liminar a seu favor e sobreveio uma sentença denegatória se na sentença se deu a revogação da liminar mesmo que ele interponha a apelação e a apelação suspende os efeitos da sentença a princípio ok só que essa suspensão dos efeitos não é capaz de repristinar a liminar ou seja de voltar a levantar a liminar a sentença derrubou a liminar anteriormente concedida o que essa tese pretendia era levantar a liminar pelos efeitos suspensivos da apelação a sentença não produziria efeito só que aí essa tese não colou na jurisprudência nós temos a súmula 405 do STF nesse sentido vou pular aqui os outros parágrafos deixa eu continuar vendo os parágrafos aqui desse artigo 7 para não ter que ir lá e voltar vou continuar aqui artigo 7 os parágrafos são rápidos parágrafo 4 e parágrafo 5 não tem muito o que falar sobre esses parágrafos parágrafo 4 deferida a medida liminar o processo terá prioridade para julgamento nós já vimos que o processo do mandato de segurança o procedimento do mandato de segurança ele já tem prioridade em relação aos outros procedimentos exceção feita ao habeas corpus então no juízo no gabinete do juiz já é para ele julgar primeiro o mandato de segurança do que todos os outros procedimentos a exceção dos habeas corpus que mexe com a liberdade individual agora no mandato de segurança que tem a liminar concedida terá prioridade de julgamento entre os próprios mandatos de segurança então é para ir ainda mais rápido o que aumenta ainda mais a carga de efetividade parágrafo quinto as vedações relacionadas com a concessão de liminares que nós acabamos de estudar se estendem à tutela antecipada do código de 83 que envolveria a portada fazenda pública as mesmas considerações que eu fiz lá tem crítica quanto à restrição do acesso à justiça e esse é um dispositivo de difícil aplicação lá no código de processo civil mas é um é um dispositivo vigente não foi declarado em considero pelo STF vamos ao artigo oitavo da lei do mandato de segurança para que a gente possa seguir para acabar a análise da liminar artigo oitavo da lei do mandato de segurança ele trata da caducidade da liminar caducidade da liminar será decretada a perempição ou caducidade da medida liminar de ofício ex ofício ou a requerimento do ministério público quando uma vez concedida a liminar o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou deixar de promover por mais de 3 dias úteis os atos e as diligências que lhe cumprirem sendo bem objetivo a finalidade desse dispositivo é evitar que o impetrante sente no processo uma vez que ele foi a juízo pleiteando a liminar e obteve a liminar ali o caso é de caducidade de perempição você só é só pode caducar daquilo que você tem então a hipótese do artigo 8 é de uma vez concedida a liminar e o que se quer evitar é que o impetrante recebendo a liminar abandone o processo ele já conseguiu os efeitos que ele queria que é a suspensão do ato ilegal abusivo que ele causava um prejuízo e aí ele esquece o processo deixa de fazer o processo andar e cria ou cria obstáculos ao andamento do processo ele não quer arriscar que o processo siga para que ele possa eventualmente perder na sentença acabamos de ver que a sentença vai repreciar a liminar claro por um juízo de certeza então é em tese possível aliás é até comum na prática que o impetrante receba a liminar emandado de segurança e esqueça o processo sente no processo não queira que o processo ande para evitar isso a lei trouxe esse instituto que é o da perempição ou caducidade o juiz pode tirar fora de ofício isso está dentro de um poder geral de cautela do juiz o poder instrutório o poder de condução do processo do juiz ou o requerimento do ministério público na verdade veja que o dispositivo não fala mas prevalece na doutrina que pode ser um requerimento sujeito passivo também da autoridade coatora a pessoa jurídica de direito público então juiz ministério público previsão expressa em lei diz a doutrina numa interpretação extensiva ué também a pessoa jurídica de direito público que é o legitimado o legitimado passivo o sujeito passivo do do processo ok nós vimos lá em processo civil 1 o artigo 485 parágrafo 1º que trata da ideia de abandono e que se exige a intimação pessoal da parte para que se profira uma sentença terminativa por abandono intimação pessoal porque desídia pode ser exclusiva do advogado e não da parte e você ficar publicando o ato de comunicação processual se ele for publicado na pessoa do advogado e a desídia for dele você não poderia aplicar uma sanção processual gravosa como essa que vai prejudicar a parte a doutrina também estende esta exigência para esse artigo 8º pode ser que quem esteja sentando no processo modo de dizer seja o advogado e não o impetrante então se você vai retirar essa concessão algo que é tão gravoso para o impetrante intima ele pessoalmente bom sobre eliminar o mandato de segurança que é um ato importantíssimo vamos ficando por aqui